Estamos de volta com o nosso Arena. A viagem do ex-presidente Bolsonaro aos Estados Unidos já consumiu quase 800 mil reais dos cofres públicos. Bolsonaro está em Orlando desde o dia 30 de dezembro. Os gastos envolvem diárias, hospedagem, aluguel de veículos e até intérpretes. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Pedro Teixeira. Oi, Pedro. Exatamente, Felipe. Tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Arena CNN. A viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro até o dia 1º de janeiro custou pelo menos 795 mil reais aos cofres públicos. Parte desta quantia foi paga pelo Ministério das Relações Exteriores, pagamentos com relação à contratação de veículos e de intérpretes e também com relação a diárias de hospedagens dos integrantes da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou como chefe de Estado aos Estados Unidos no último dia 30 de dezembro. O restante desta quantia foi paga pela presidência da República e aí são gastos que envolvem, por exemplo, o custo do avião da Força Aérea Brasileira que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a então Primeira-Dama Michele Bolsonaro, além de assessores, ajudantes de ordens, médicos e também integrantes da equipe de segurança do ex-presidente aos Estados Unidos no último dia 30 de dezembro. Além disso, tem um custo adicional, isso porque uma equipe viajou aos Estados Unidos entre os dias 27 e 28 de dezembro justamente para cuidar das questões de logística da viagem e também para cuidar das questões de segurança da ida do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele permanece nos Estados Unidos depois que o atual presidente Lula tomou posse no dia 1º de janeiro, mas os custos deste momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa nos Estados Unidos a partir de agora são custeados por ele. Evidentemente, ele tem à disposição uma equipe de oito pessoas que é direito depois que o ex-presidente deixou o cargo de presidente da República, mas os outros integrantes da comitiva presidencial já retornaram ao Brasil. De qualquer forma, Felipe, a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos nos últimos dias do seu mandato custou aos cofres públicos quase R$ 800 mil. Eu volto com você. Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Eu começo por você, Hélio Beltrão, já está no nosso monitor, ele vai voltar a qualquer instante, se não se chama o Joel aqui, não, ele está aí. Hélio, Bolsonaro está custando caro para o Brasil? Felipe, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando de quatro ou cinco dias que se gastou R$ 800 mil, entre o dia 27, talvez, o pessoal que foi antes, e o dia virada do 31 para o dia 1º, R$ 800 mil. Isso é absolutamente escandaloso. E não é só o presidente Bolsonaro, porque essa regra se aplica a todos os presidentes. Já é um absurdo que ele não foi a trabalho, já era dia 28 de dezembro, ele ia trabalhar lá? Claro que não, não estava indo para descansar. Então, por que é visita oficial? E eu não consigo compreender esse tipo de despesa. Está lá a informação que foi divulgada, que cada ex-presidente tem direito a essa equipe de oito pessoas. Aí ele vai para um outro lugar, para um outro país, vai todo mundo para lá, e o brasileiro é que paga todas essas despesas? É isso que eu entendi do que foi falado aí. Acho também completo absurdo. Por que tem que ter oito pessoas, cada ex-presidente? É coisa de milhão de reais por ano, cada ex-presidente que temos aí. Temos cinco ex-presidentes, seis ex-presidentes por aí. Então, Felipe, na minha opinião, isso está tudo errado. Deveria haver uma limitação legal bastante estrita para esse tipo de coisa. Tem que acomodar o que é realmente tarefa de chefe de Estado, chefe de governo, etc. Mas dentro do razoável. Não pode ser um negócio aberto assim, R$ 800 mil por quatro dias de viagem. Joel, a gente até falou outro dia aqui sobre os episódios de rachadinha, que mostram justamente na esfera municipal, estadual, federal, que há assessores demais. Tanto que os parlamentares e aqueles que incorrem em crimes de peculato, eles usam funcionários fantasmas, quer dizer, funcionários que não trabalham, e aí só pegam aquele salário se apropriando de um valor maior do que o próprio salário. Talvez seja o caso de analisar a necessidade dessa quantidade de assessores para ex-presidentes da República. A gente vê, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Quer dizer, a segurança para ex-presidentes é absolutamente legítima. O político ficou no poder durante muito tempo, tomou decisões que interferiram na vida de outras pessoas, países, inclusive, que eventualmente entram em guerras, e você pode ser alvo após o término do seu mandato. Então, há uma justificativa para a segurança. Mas será que um ex-presidente brasileiro precisa de tantos assessores e a gente custeando tudo isso? Está muito claro que é uma situação completamente espúria, né? E que, nesse caso específico do Bolsonaro, pode ter levado a um extremo, até dado a viagem para o exterior e todos os custos que ela traz, custos absurdos, mas que eu tenho certeza que não deve se limitar apenas a ele, não. A gente se acostumou no Brasil com essa cultura de uma grande liberalidade, uma grande generosidade do Estado brasileiro para bancar uma série de funcionários, de assessores, para os quais não há uma estrita prova de que sejam minimamente necessários. Você citou o exemplo de assessores de parlamentares? A gente poderia pensar pelo lado inverso. Bom, um parlamentar que esteja contratando assessores que, de fato, vão lá para trabalhar, que, de fato, cumprem sua função, ele teria uma produtividade muito maior do que o que a gente passou a esperar de um legislador, seja vereador, deputado estadual brasileiro. Então, a coisa pode ser encarada de duas maneiras. Quando a gente está falando de alguém que tem mandato e tem seus assessores, mas no caso de um ex-presidente, ou até no caso de um presidente, nos seus últimos dias, que decide fazer uma viagem completamente pessoal para o exterior, aí não tem nem essa possibilidade. É claro que o Brasil está gastando um dinheiro que é verdade. Se você pegar o orçamento do Estado brasileiro, se você pegar a dívida pública brasileira, se você pegar a meta fiscal brasileira, esse dinheiro aí não faria diferença de forma alguma. Mas ele importa no sentido simbólico do respeito à coisa pública no nosso país. E ele desmoraliza toda a classe política, ele desmoraliza a visão que as pessoas têm das autoridades no nosso país, quando a gente descobre que, casualmente, Bolsonaro e sua equipe gastaram quase um milhão de reais por quatro, cinco dias nos Estados Unidos. Raquel, a gente ainda vê bolsonaristas, principalmente nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro tem mais é que fugir mesmo, porque o sistema quer prendê-lo injustamente, então ele está certo em fazer isso. É claro que ele perdeu ali apoio, inclusive, de bolsonaristas. A gente viu vídeos, inclusive escrevi, botei lá, vi um bolsonarista que falou, olha, vocês precisam acordar, a gente ficou só Bolsonaro, 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 etc. Mas ainda existem aqueles que dão essa alegação de que ele é perseguido, de que é tudo uma grande injustiça. Mas, por outro lado, você tem milhões de pessoas que estão se manifestando, achando tudo ridículo. Esse circo, ele ter ido às vésperas da conclusão do mandato, ficado com medo da perda do foro privilegiado e ainda está lá. E esse elemento faz com que esse gasto se torne ainda mais fator de indignação. É que fica complicado a gente saber que isso está sendo custeado pelo nosso dinheiro. São várias questões que você colocou, né, Felipe? Tem todas as questões políticas, que é o fato do Bolsonaro não ter se acusado a passar a faixa para o Lula, tem toda uma questão simbólica do rito democrático, em que ele já vinha exacerbando esse questionamento à democracia, e isso culmina nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A responsabilidade jurídica dele ainda está para ser comprovada ali, mas ele tem uma responsabilidade política clara. E aí, nesse contexto, entra a viagem dele para a Flórida. É uma estratégia política de se manter lá para viabilizar esse discurso, esse distanciamento até físico, né, esse discurso de perseguição. Eu estou sendo perseguido, o sistema quer me pegar. Sendo que ele tomou atitudes ao longo do seu mandato que estão sendo investigadas pela justiça eleitoral e pela justiça comum, né? Desceram vários casos do STF para a primeira instância. Então, não se trata, como o bolsonarismo coloca, de uma perseguição política. Se tratam de fatos que precisam ser investigados, se devidamente comprovados, precisam ser punidos. E aí, a cereja do bolo é essa regra que existe para os custos dos ex-presidentes, a gente saber que parte dessa estratégia está sendo custeada pelo dinheiro público. Na verdade, a gente já sabia que parte disso estava sendo custeada pelo dinheiro público, porque vem do fundo eleitoral do PL. Agora que vinha também dessa parte do financiamento de ex-presidentes, enfim. Raquel, você levantou um ponto que acho que vale a pena ressaltar novamente. O Bolsonaro, não é só que a viagem dele para os Estados Unidos não era em caráter profissional, não tinha nenhuma função. Ele estava com essa viagem, fugindo das suas responsabilidades republicanas, democráticas, que seria de estar aqui no Brasil e passar a faixa. E nós pagamos por essa fuga. Gisele. Nós pagamos por muitos assessores, por carros, não só de ex-presidentes, mas de políticos, de funcionários dos três poderes. Então, não é a primeira vez que nós discutimos aqui os excessos de gastos com lagostas, com jantares, com festas, com móveis, com posses de autoridades públicas. O que o brasileiro... Só para registrar, lagostas se refere ao Supremo Tribunal Federal, lagostas e vinhos, foi um episódio polêmico. Também. Então, Felipe, o brasileiro precisa justamente começar a cobrar, como o Joel disse, o que fazem esses assessores? Qual é a formação desses assessores? Eles são efetivamente, tecnicamente formados para auxiliar aquele determinado parlamentar ou aquela autoridade pública? Ou ele está ali simplesmente acomodando algum conchavo, algum cargo político? E aí, justamente, se submete a essa situação de rachadinhas, de receber uma parte da verba, de devolver a outra parte? Talvez seja o caso de nós repensarmos o desenho institucional do Brasil e cortarmos essa gastança. Será que precisa de tudo isso? Exemplos na Europa, aos montes existem, que mostram que os políticos não têm essas regalias, esses auxílios que muitas vezes nós questionamos, esses aumentos, muitas vezes, acima da inflação. Então, os parlamentares, as autoridades públicas brasileiras, elas são das mais caras do mundo. É preciso que haja, então, uma verificação de todos os gastos e um corte de todos os gastos, ex-presidentes e autoridades públicas que estão no poder. Eu realmente fico chocada, é muito triste de ver como eles tratam com banalidade o nosso dinheiro. Ministro Cardoso, o senhor acha que esses gastos podem ser reavaliados, deveriam ser reavaliados, ou é a excepcionalidade desse caso do Jair Bolsonaro que torna tudo mais revoltante? Eu quero analisar sobre dois aspectos, exatamente esse que você precisou na pergunta. Uma coisa é aquilo que a lei dá a um ex-presidente. Isso é lei. Claro, podemos discutir se a lei é boa, se ela é má, mas é lei. Outra coisa é o que o presidente da República no exercício do mandato tem e aquilo que ele tem depois do exercício do mandato. Pelo que eu entendi da matéria, esse valor diz respeito ao período em que ele era presidente e depois a sua permanência como ex-presidente nos Estados Unidos. Por quê? Por uma razão seguinte. Fala de intérpretes, fala de uma série de situações que um presidente em exercício pode ter, mas que evidentemente um ex-presidente não é autorizado por lei a ter intérpretes e outras coisas mais. Então, vamos separar o joio do trigo, vamos olhar isto. A impressão que tem é que esse total desrespeito, então, àqueles poucos dias que ele ficou como presidente e depois aquilo que ele gastou como ex-presidente pelo fato da sua estrutura de assessoria concedida por lei ter sido deslocado para os Estados Unidos. Considerando esses aspectos, eu diria o seguinte, sem olhar ainda o caso Jair Bolsonaro, me parece correto que um ex-presidente da República tenha, por exemplo, seguranças. Nós não podemos deixar um ex-chefe de Estado e governo, goste eu dele ou não, sem segurança. É natural, portanto, que ele tenha um staff mínimo. Se esse staff mínimo é grande ou não, vamos mexer na lei, vamos discutir isso com transparência. Claro? Bem, posto isto em pratos limpos, vamos à análise de Jair Bolsonaro. É aí que a coisa se complica. Então, por isso que não dá para misturar tudo na mesma panela, não. Tem gastos que se explicam, tem gastos que não se explicam. O de Jair Bolsonaro, como presidente, já foi um verdadeiro absurdo. Ele fugiu do país para não passar a faixa para Lula. Gastou milhares de reais com avião presidencial, etc, 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 para ir para os Estados Unidos, para ficar lá à distância, vendo acontecimentos que depois nós vimos, o que se verificou no meio de janeiro no Brasil. Então, portanto, isto em si, embora legal, porque ele poderia fazê-lo como presidente, e eu tenho que ressalvar isto, não se justifica do ponto de vista ético ou político. Isso já traz o primeiro grande desconforto. O segundo grande desconforto se dá no seguinte. Jair Bolsonaro tem direito, pela lei, sim, a manter o seu staff. Agora, ele precisaria ter levado todo o staff para os Estados Unidos, para que fossem essas pessoas recebendo diárias, recebendo passagens? Ele teria que ter levado isso ou mantido esse staff? Me parece que ele tem o direito de estar com segurança. Com a segurança, me parece evidente, porque indo ao exterior, um ex-presidente da República tem que ter um ou dois seguranças acompanhando. Eu acho que isso é absolutamente normal. O Estado do Brasil tem que arcar com o risco de vida, ou de ameaças, ou de ataques que possam ser feitos àqueles que exerceram a sua chefia de Estado e a sua chefia de governo. Agora, se esse gasto tem a ver de uma manutenção do staff durante um período injustificado, o problema é absolutamente de recriminação do caso de Jair Bolsonaro. Então, eu acho muito ruim quando se coloca numa mesma panela ingredientes diferentes, fazendo-se um cusidão da classe política, que é uma generalização que eu acho muito ruim. Há gastos que se justificam, há gastos que não se justificam. Jair Bolsonaro tem o direito, sim, de ter seguranças onde ele estiver. Acho injustificada a presença dele por três meses nos Estados Unidos. Acho absolutamente justificado e inaceitável. Mas que ele tem direito pela lei, tem. Agora, toda a situação que envolve Jair Bolsonaro, a fuga do Brasil com o dinheiro público, a sua permanência como estratégia, etc., é isso que dá um clamor diferenciado a este caso. Sem prejuízo, nós termos a transparência de podermos discutir se aquilo que o ex-presidente da República tem direito ou não. Isso é um outro problema, um problema legislativo, porque isso está dito em lei. O caso Jair Bolsonaro é inaceitável. Obrigado, ministro. Aqui a gente realmente distingue todas as nuances de cada episódio.